Você está colocando um bônus se você paga o anarquista Daisy Fitzroy. Ok. Boa noite. Oh, Moxbox. Estão trabalhando em suas botas? Um esforço natural. Um esforço natural. Um esforço natural. Um esforço natural. Aqui ela está, Daisy Fitzroy. A Colômbia pode dormir de novo uma vez mais. Um esforço natural. Um esforço natural. Um esforço natural. Sim, sim. Muito obrigado. Um. Um. Oh. O que é isso? O que é isso? Um pouco mais... Um pouco mais... ... 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 Ele é o incrível handi-man! Só na nossa cidade, você verá tão incríveis feitos de prontos tecnológicos! Que terracos? Você já viu alguma coisa assim? Você parece tão triste. Se triste? Quando você é tão forte, o que tem que ser triste? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Você nunca perde uma pedaça para uma máquina de venda? Você nunca perdeu um telefone para você? Você nunca perdeu um telefone para você com um esposo? Bem, é hora de tomar o controle de os homens de metal. Com a posse, você é o mestre! Me uma das. Com apenas uma risada. Todos os olhos. Háным-feitos. Poxa. Ela desmata? É a mensagem. Explorou ombro das metas em paz. Se alterna a máquina. normalases em paz. O que foi isso? Quatro sabores? Que tantos? O que está errado com o bom antigo Vanilla? Como é, sailor? Qual port você chamou de casa? Qual porto em um vento? Você sabe o que eu quero dizer? Eu tenho uma maldade para isso, e nós fazemos um negócio. Bem, se isso não é a Assembleia em Buford, você está em Spawn na Rafa da Waste. Não sei por que eu não conheci você antes. Spawn! Heads. Ou tails. Come on, deixa eu passar. Heads. Ou tails. Tails. Ah... Eu te lembro. Hum... Eu nunca encontro isso tão satisfeita como eu imaginava. Tenha, tem sempre a próxima vez. Eu acho que há. Oh, que tal, ele tinha apenas um heads lá. O que é que? Esse caminho, Rafa. Ok, eu tenho que ir para o Rafa da Columbia. O que? O que? O que é isso? Health kit, health kit, salto, salto. Eu não vou fazer isso. Deixa eu aplaudir. Se você tem um sistema de skyline, então temos a ter melhor. Tem alguma ouvir na group? Eu gostaria de fazer algumas coisas. Wtf eu gostei do que? Hmm... Mãe Lutece, eu tenho leído todos os seus livros sobre a ciência. Mãe diz que não é uma ocupação adequada para uma mulher, mas eu acho que ela é orgulhosa de nossa inteligência. É verdade que você é permitido visitar a garota na torre? Se a lamb é solucionada também, eu gostaria de conhecê-la, porque nós temos muito em comum. Com licença, Constance. Hum... O que... O que? Você vai saber o falso Shepard por sua marca. Você é o marca. Uh-oh. 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 What the fuck? And now, the 1912 raffle has officially begun! Mr. 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 Sorry, no sale. Silly? There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? Uh-oh. 77? 77? Uh-oh. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Columbia? He-he-he-he. All right, then. The winner is number 77! Oh, what do you know? De asta mi-a zis... Number 77, come and claim your prize! De asta a zis cineva să nu iau numărul 77, dar... Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Oh, what do you mean? Please, please don't do this. It was me! It was me! It was me, please. Please, please! No. No. What the fuck? What the fuck? Hey, what are you doing? Come on. Are you going to throw it or are you taking your coffee block these days? Ha, 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 ha. I'm going late. I'm the one you want. Ah, ha, 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 ha. Oh, looks like we've got a shy one here. Hã... Hã... Eu tenho algo para você, filho de puta... Não! Espera! É ele! O que? Agora, onde você conseguiu essa marca, garoto? Não você sabe que isso faz você o backstab-n-snick-in-the-gras falso-shepard? A falso-shepard? A falso-shepard? E nós não temos nenhum falso-shepard em nossa família! Show-em o que nós temos planos, garoto! Uh oh... E o gsa... útil estejado! Quando você vê um ar Romans, milagre 콘éter para excuseses! Sim, abrig해! Pai! Eu vou te levar! Aici ele! Aici! Covrê-se! Aici ele! Oh! Left mouse fire... Não sei o que. Da, bom! Põe, onde vã duceti, mã? Cã vã... Façte-le, mamilor! Ok, saltful. Sexta... Ah, está aí! Dizem-te, calm, Stark. Vão vãs-lhes o Parádez, e os clientes esperam... ...xerubos por todos os lados. Sem meninos no reino de Deus. Bem... Tenho um homem na Georgia, que nos enviaia tantos negros convictos, como você pode enviar. Por que, você pode dizer que eles são simples souls, ... em penance por... ...Rising above their station. Hehe. Whatever eases your conscience, eu supose. Just a... ...Possession aid... ...A... 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 ...Expire... ...Oh, está aí tare. Oh! Oh! Possession now turns machine and man into allies. Hm! Hold and release, to create a ghostly trap. Ok... ...interessant... ...Qu'cumão, що caz... ...Ett llig. Descubra! Ah... Deci, aça! Aute, steam achievement-ul, frate! Oh, fuck! Oh, fuck! Ah... Ah... Si acum ce fac? Aha! Ok... Acuma pot sa caut astea in siguranta. Hmm... Ok... 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 I got dis... I got dis... On my first page? This is it to aim... Aha... Ok... I got dis... Oh! Ah... It's shot! Ah... Ah... T'es is almost finished, right? Ah... 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 Ahahah... Ahahah... Tis game... Eu adoro avos o Chauvani. É isso aí. Esse jogo. Oh, oh, o que? Boa, mas não é algo de mancar, pode ser? Ok, frumos. Candy bar. Oh, oh. Cone? Cone vineci? Cone vineci?